Eu conheci ali há muitos anos atrás, né? Há muitos anos atrás. E eu reencontrei com ela num buffet, num shopping aqui na Paulista, num bandejão aqui. E eu era casado na época, e ela também. Mas aí eu fui puxar o assunto, né? Eu olhei pro Rabo da Loura, falei, porra... Rabo da Loura, meu Deus! Que bunda ali, e tal. E ela lá, telefone. Aí eu, sabe puxar o assunto? Nossa, é bonito aqui, né? Conversinha piada. Já tirou os troços da comida, né? Ela é, tal, 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 mas não deu muita crema. Aí trocamos algumas palavras, tal. Besteira, depois foi... E depois a gente se reencontrou na internet, muitos anos depois. Caralho! É, eu reencontrei com a Aline na internet. Era, foi o quê? Em 2012. Aí ela tava num relacionamento, num casamento, né? Abusivo. Tava morando com o cara no quarto, ela na sala. Eu tinha acabado de separar e a gente se encontrou na internet. Aí na hora que eu mandei meu nudes pra ela, ela pirou. Eu não sou esse saco de bosta vacilão famoso que fica lá. As piroquinhas desse... E aí as mulheres lá só printando. Ai, caralho! A gente não sabe quem é pior, sabe? Quem pode, quem vem. É. Tem que ter a malandragem, né? Não, é. Aí começamos tal... Aí, meu... Eu falei assim, meu, eu não acredito. Eu fiquei, tipo, batendo papo com ela, assim. Virou amigo. Assim, nos sete meses, só por um notebook, pelo telefone, trocando ideia. E ela falando, né? Todo o abuso que ela sofria no relacionamento, tudo violência física, né? E eu já tava meio me putecido por isso. Eu falei, olha, meu, eu já sei onde você mora, eu vou te buscar. Falei, eu vou chamar uns amigos meus, eu vou aí te catar. Ela, não, papapá. Eu também tava muito apaixonado por ela. Falei assim, olha, eu não vou ficar mais também nessa, não. São sete, oito meses aí. Bli, 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 blá, blá, blá. Não aguento mais bater uma. Quero empurrar pra dentro. Eu quero sentir uma carne quente. Aí, eu falei assim, olha, eu não vou mais ficar nessa. Eu não vou mais ficar nessa porque não tá legal pra mim. Eu tava apaixonado. E com a mão esfolada. Não, eu calo. Aí, eu falei assim, olha, você tem até o dia 1º de janeiro pra resolver isso. Aí, meu, Réveillon e tal. Eu duro, uma dureza, mano. Uma dureza. Eu lembro que eu peguei meu filho. Eu lembro que eu peguei meu filho. E foi muito engraçado, entre aspas, né? Eu lembro que eu passei, mano. O Natal e o Réveillon, aqui na Avenida Paulista, comendo um dog com meu filho porque eu não tinha dinheiro pra porra nenhuma. Caralho, mano. O bagulho é louco. É. E ela mandou, a filha da puta me manda, assim, ó. Uma taça de champanhe no dia 31. Ela bateu uma foto e mandou pra mim. Eu falei, pô, ainda fica me sacaneando no Réveillon, né? Aí, no dia 1º de janeiro, ela falou, sai de casa. Tô indo pra casa da minha mãe. Porque ele já tinha agredido até a mãe dela, também, né? Quando ela foi lá. Meu Deus, velho. É. Ah, eu já tinha agitado pra galera pra ir buscar ela mesmo. Buscar, buscar. Buscar, buscar. Buscar a buscadinha, meu. É. Louco, né? Depois, um dia, ela cruzou com dois dessa rapaziada que eu tinha agitado. Aí, os caras olhou pra mim e falaram assim, e aí, polegar, essa loura que a gente ia buscar, ela olhou pra mim agora. Ah, Rafael, que tinta é esse que você tá usando, pelo amor de Deus. Tinta e monstro. Os meninos chamavam de polegar, né? Legal. Porque a gente faz uma ação, né? Nas comunidades lá da zona sul. Sim. Então, em Paraisópolis, Beira Rio. Ali é forte. Ali tem um monte que eu cresci ali, né? Então, é muito bacana, né? Uma vez, ela foi lá, a tiazinha falou, poxa, que bom ver o Rafael bem. Durante muitos anos, eu vi o Rafael vindo aqui, entrando na fila de craqueiro. E hoje é muito bom ver ele aqui e ver a biqueira funcionando ali, entendeu? E ele tá aqui de boa, conversando com a gente, tá bem. Tá lindo. Tá com uma mulher bacana, tá com um filho bonito, tá sem se preocupar com isso. Muito lindo, cara. E foi muito louco isso aí, meu. Sua história dá muito filme, velho. É, a gente tava agitando pra ver isso. Aí depois, o cara que tava agitando, ele mudou a história. Falou, pô, você já pensou em fazer uma série? É. É, é isso aí. Pra caralho, ia ser engraçado.